Para iniciar, apresento alguns dispositivos eletrônicos utilizados por experimentadores de TCI. O primeiro deles, e um dos mais utilizados devido a sua simplicidade de operação, é o gerador de ruído branco, associado a um gravador de fita magnética tipo cassete. O ruído branco é um sinal audível, sem frequência definida, ou seja, podemos compará-lo de forma aproximada ao ruído provocado pelo vento, chuva ou ruído do mar. Este sinal é gerado pela movimentação térmica dos portadores de carga na junção base-emissor de um componente eletrônico denominado transistor. Então nós temos aí representado o diagrama esquemático de um gerador de ruído branco. Em sua saída, temos ligado um alto-falante e antes um amplificador, que tem como finalidade aumentar, ampliar o ruído gerado por este sistema. Abaixo nós teríamos também um gravador, que poderia ser utilizado gravando anteriormente os sinais produzidos por este sistema, e durante o experimento, estes sinais seriam reproduzidos através do método convencional utilizado pelos gravadores. A característica deste sinal é algo assim. A característica deste sinal é algo assim. Desculpem, entrou o sinal no momento que não era recomendado. A finalidade básica da utilização do ruído branco nos experimentos de transcomunicação é gerar um campo para servir de portadora, meio intermediador, que transporta uma determinada informação para a captação de vozes, ruídos ou ruídos paranormais. O gravador serve também como outro elemento intermediador, interface, onde ficam registradas as vozes que puderam modular o campo que foi gerado pelo ruído branco. Então, nós temos aqui representado o gerador de ruído branco, o alto-falante reproduzindo estes sinais, e aqui o campo formado por este sinal. Então, nossos amigos comunicantes, utilizando-se deste campo, eles utilizam como meio intermediador para transportar as informações, ou seja, eles conseguindo modular estes sinais, este microfone capta estes sinais, levando-os a um gravador, onde serão registrados. E poderá também ser conectado a este microgravador um computador, para facilitar a análise posterior do conteúdo gravado. Outro equipamento muito utilizado em experimentos de transcomunicação é o psicofone. Que aqui temos representado, através de uma foto, é um sistema bastante simples, e de uma utilidade muito grande. O psicofone foi desenvolvido entre 1972 e 1974 por Franz Seidel, especificamente para a pesquisa de vozes em fita magnética. Este aparelho permite três métodos de recepção simultânea. O primeiro deles é o método da faixa ampla, ou banda larga. Segundo, o método da transmissão automática e gravação com microfone. No método banda larga, temos a possibilidade de receber, simultaneamente, nas faixas de ondas curtas, médias e longas. O fenômeno não fica restrito a uma única frequência, como aconteceria na forma normal de recepção. Para modificar um receptor de rádio convencional, suprimimos o circuito que sintoniza as frequências, ou seja, retira-se a seletividade do circuito ressonante. Em decorrência, este receptor passa a captar todas as faixas de onda. Com a disponibilidade de tantas frequências, a possibilidade de captar vozes é proporcionalmente maior. O transmissor automático funciona pelo acréscimo de um oscilador de alta frequência. O campo eletromagnético mistura-se com os sinais da recepção no banda larga, resultando em energia adicional. Os sinais recebidos através do microfone misturam-se com aqueles recebidos na faixa ampla, ou banda larga, e transmissão automática. O sinal resultante desta mixagem é injetado na entrada de um gravador de fita magnética, ou tape-deck. Então, aqui nós temos representado o diagrama em blocos do psicofone. Temos aqui o oscilador de alta frequência, que tem a finalidade de gerar um campo eletromagnético. Aqui um sistema que denominamos banda larga. Na saída desse dispositivo banda larga, temos um detector que separa os sinais de voz, ruído, etc., do sinal de alta frequência. Esses sinais são injetados no amplificador, no qual temos também um microfone conectado, e a saída desse amplificador é conectado a um gravador convencional. Bom, dando sequência, apresentamos outro dispositivo eletrônico, denominado registrador de voz paranormal. Este equipamento foi desenvolvido com a finalidade de registrar os contatos telefônicos originados por estações situadas em outro plano. O mesmo foi instalado na residência da Sônia Rinaldi, onde encontra-se em funcionamento. Então, aqui seria a foto do dispositivo que nós estamos nos referindo. É um dispositivo relativamente simples. Observou-se que as vozes por telefone são perfeitamente claras, mas a forma de registrá-las era falha. Consequentemente, deveríamos registrar as informações mantendo seu padrão original, sem perdas na qualidade do sinal, visando uma análise posterior do conteúdo gravado. Após pesquisas, foi montado o dispositivo apresentado, que engloba as características necessárias para a sua finalidade. O que apresentamos até o momento são alguns equipamentos que têm por finalidade básica fornecer subsídios para registro de vozes paranormais em gravadores de fita magnética tipo cassete. Dada a insuficiência de ajustes técnicos de ambos os lados, grande parte das gravações de vozes paranormais ainda são baixas, o que obriga-nos a um aprendizado visando auxiliar nossos amigos comunicantes. Tomamos conhecimento que a doutora Suégen Salter teria informado, através da estação Luxemburgo, que nossos amigos espirituais têm a intenção de direcionar todos os métodos de recepção de contatos para o computador. Esse foi o parâmetro para um novo projeto que busca a tentativa de proporcionar a um número maior de transcomunicadores a possibilidade de obtenção de mensagens com melhor qualidade. Trata-se de um projeto que denominamos Decodificador de Sinais Analógicos para a Recepção de Mensagens de Origem Paranormal. Durante um período que efetuava pesquisas utilizando osciladores de áudio-frequência, surgiu-me uma ideia. Seria possível utilizar esses tons de áudio-frequência em algum equipamento eletrônico, objetivando tentativas de contatos com nossos amigos do outro plano? Seria válido propor, em substituição, a senha ou palavra-código frequentemente utilizadas, o recebimento de um tom ou combinação de tons de áudio-frequência? Na tentativa de achar respostas para essas perguntas, desenvolvi alguns equipamentos sobre os quais falarei a seguir. Senhas têm sido utilizadas para oferecer garantia ao transcomunicador de que um contato é autêntico. Vou reproduzir, para que os senhores tenham conhecimento, um tom de áudio-frequência correspondente a 800 Hz. O que acabamos de ouvir foi a reprodução de um tom com a frequência de 800 Hz. Os senhores podem estar pensando agora, o que tem a ver tom de áudio-frequência com senha? Explico. Os telefonemas de origem paranormal, originados por nossos amigos comunicantes do outro plano, são caracterizados pela utilização de uma senha, ou palavra-chave, que só é conhecida por operadores de estações, chaves, localizadas em vários países, incluindo o nosso, representado pela Sônia Rinaldi. Caso tal palavra não fosse pronunciada, evidenciaria um telefonema falso. Ocorreu-nos que, em substituição a essa senha, poderíamos utilizar, no sentido de oferecer maior segurança, uma combinação de dois tons de áudio-frequência, que seriam enviados simultaneamente, substituindo-se dessa forma a palavra-chave. Uma vez produzidos por nossos amigos do outro plano, esses tons de áudio-frequência seriam decodificados aqui. Antes, porém, vou explicar o que significa decodificar um tom de áudio-frequência. O termo decodificar, em nosso caso, é fazer com que um sinal de áudio-frequência, como o que acabamos de ouvir, ative um dispositivo eletrônico, mudando o estado em sua saída. Por exemplo, de nível alto, potencial elétrico presente, para nível baixo, ausência de potencial elétrico. Denominamos esse fato, também, como uma conversão de sinais analógicos para digitais. Mas, indo um pouco mais além, uma vez combinado e acertado os tons de áudio, os mesmos poderiam ser, mais do que simples, senha. Criamos um sistema em que esses tons, após passarem pelo processo de decodificação, poderão automaticamente acionar um gravador. Isto é, toda a conversação seria automaticamente gravada, sem necessidade de nossa intervenção. Ou seja, esse gravador só será acionado se recebermos os sinais combinados. Caso contrário, o referido gravador não será acessado. Concluímos, portanto, que a probabilidade de um acesso por quem desconhece as referidas frequências seria impossível. Então, nós temos aqui representado, através de dois gráficos, a relação frequência-tempo. Então, aqui nós teríamos 800 Hz, e aqui um tom de 2000 Hz. Esses sinais, sendo captados por um dispositivo receptor, e passando por um equipamento decodificador, acionaria um circuito que liberaria o gravador. Ou seja, como se nós soltássemos, nesse instante, a tecla pause de um gravador. A partir daí, esse gravador passaria a gravar toda a conversação posterior. O que apresentamos até este momento foi uma introdução necessária com a finalidade de explicarmos a evolução desse projeto. Entendida essa fase inicial, vamos apresentar, na sequência, um aprimoramento que resultou na criação de outra proposta. Antes, porém, quero citar uma observação feita pela Suégen Salter. Disse ela, abre aspas, a pesquisa instrumental deve primeiro tomar um rumo adaptado aos mais lógicos conceitos no seu mundo. só aí poderemos aconselhar e dar suporte às suas pesquisas. Fecha aspas. Entendemos que a Suégen Salter, através desse posicionamento, determina os parâmetros que devemos utilizar no desenvolvimento de projetos destinados à transcomunicação. Prossigamos, então, aprofundando um pouco mais os nossos conceitos. Levando-se em consideração a lógica da proposta anterior, ou seja, a possibilidade de recebermos sinais de audiofrequência, imaginei o seguinte, criar uma tabela onde as letras do nosso alfabeto, os números de 0 a 9 e a barra espaço do teclado de um computador, fossem codificados, codificados, relacionando cada item a uma combinação formada por dois tons de áudio. Exemplificando, a letra A corresponde a um tom de 200 Hz e outro de 2000 Hz. A letra B corresponde a um tom de 200 Hz e outro de 2300 Hz. e assim sucessivamente até a letra Z, 1400 e 2300 Hz. Idem para os números e a barra de espaço, cada qual com suas frequências correspondentes. Temos aqui, então, representada essa tabela, onde vemos a barra espaço do teclado do computador, tendo aqui relacionado a sua frequência. as letras de A até Z, também com suas frequências correspondentes. E os números de 0 a 9, idem, com suas respectivas frequências. Nossos amigos do outro plano, tendo conhecimento dessa tabela e aprovando-a, deverão desenvolver uma forma de nos transmitir suas mensagens, levando em consideração esse código pré-estabelecido. O sistema de recepção utilizado poderá ser qualquer um empregado atualmente, telefone, rádio, etc. Desde que o equipamento forneça uma saída de áudio que nos permita conectá-lo a uma interface decodificadora. O próximo passo foi o desenvolvimento, foi desenvolver um equipamento para proporcionar meios de atingirmos nosso objetivo. a opção escolhida recaiu sobre a utilização do computador associado a alguns circuitos eletrônicos. A configuração final descrevo a seguir. Equipamento de recepção poderão ser utilizados os sistemas convencionais, rádio, telefone, gravador, etc. Desde que consigamos uma relação sinal-ruído aceitável. O computador seria uma CPU 386 ou qualquer modelo acima com um editor de texto instalado. Interface de comunicação. Essa interface será responsável pelo tratamento dos sinais, tons de áudio-frequência recebidos. Vamos analisá-la em partes. Na entrada temos um circuito que efetua o ajuste de ganho do sinal recebido. Na etapa seguinte encontramos os decodificadores. São circuitos eletrônicos sintonizados de tal forma que quando recebem em suas entradas os sinais de áudio de acordo com as frequências correspondentes pré-estabelecidas convertem esses sinais analógicos para sinais digitais. Exemplificando, ao recebermos a letra A que é representada por dois tons de áudio 202.000 Hz emitidos simultaneamente a saída dos decodificadores habilitarão o circuito gerador de caracteres que está em conexão com a CPU do computador. O resultado final será a representação da letra A na tela do terminal de vídeo do computador. Ou seja, tudo isso foi necessário para equivaler a ação de pressionar a tecla A correspondente no teclado do computador. Então, nós temos aqui representado o teclado uma chave computadora e com essa chave posicionada na posição B nós teríamos um sistema convencional de computador funcionando. A partir do momento que nós mudarmos a posição dessa chave para a posição A a CPU desse computador estaria recebendo os sinais provenientes desse decodificador que estamos citando. Ou seja, todos os sinais recebidos por esse equipamento receptor supondo que recebemos a letra A um tom de 200 e um de 2.000 hertz. Esses dois tons seriam decodificados por esse processo gerando um pulso de 300 milissegundos que atuando no gerador de caracteres imprimirá imediatamente a letra A na tela do terminal de vídeo. Ou seja, foi a ação através desse pulso nós substituímos a ação de pressionarmos a tecla correspondente no teclado do computador. Aqui nós temos representado então um diagrama simplificado do que nós estamos nos referindo. Ou seja, temos um equipamento receptor o equipamento receptor um telefone um rádio etc. O decodificador a que nos referimos e a CPU do computador um computador convencional. Então, todos os sinais recebidos por esse sistema através dessa tabela de código seriam decodificados e levados à CPU tendo essa mensagem possivelmente codificada registrada na tela do terminal de vídeo. Finalizando, vamos analisar as eventuais melhorias que esse sistema poderia trazer. Primeiro, segurança em relação à origem da informação recebida. Só quem possui conhecimento das frequências código poderá transmitir. exemplo, vamos supor que a tabela de código fosse utilizada pelos nossos amigos da estação Landel. A partir de então, seria desnecessário a utilização de senhas, palavras-códigos para a confirmação de uma transmissão. Possível melhoria em contatos locais. Logo após ter surgido a ideia de propor aos amigos do outro plano este projeto, passei a solicitar durante os experimentos de transcomunicação que realizo, o envio de apenas um tom de áudio em uma frequência qualquer, com o objetivo de verificar a viabilidade técnica da proposta e, ao mesmo tempo, analisar qual sistema de recepção nossos amigos tentariam utilizar. Em meu equipamento, criei condições de verificar esse tipo de informação. Decorrido algum tempo após o início dessas tentativas, constatei que houve resposta e a forma de inserção observada foi através de um micro gravador que está acoplado ao sistema. Este fato surpreendeu-me porque este recurso de recepção, o gravador de fita magnética, é o mais simples que encontramos e utilizado pela maioria dos transcomunicadores. Para concluir essa exposição, apresento aos senhores a reprodução de alguns tons de áudiofrequência registrados por mim após solicitação aos amigos comunicantes que nos auxiliam no desenvolvimento da transcomunicação instrumental. Constam também alguns sinais captados pela Sônia Rinaldi. A 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 qualidade desses sinais, obviamente, deve ser melhorada. Não são aceitáveis para a decodificação, mas analisamos como sendo um excelente começo. Concluímos também que é viável a possibilidade de trabalharmos utilizando os tons de áudio frequência como um meio de intercâmbio de informações. A nossa proposta em relação ao trabalho apresentado consiste em fornecer meios aos nossos amigos pesquisadores do outro plano para tentarem nos acessar de uma forma objetiva. Não podemos ficar esperando simplesmente que alguma fórmula mágica possa resolver nossos problemas. Nossos amigos nos mostraram o caminho. Depende de nós, de nosso esforço, encontrar os meios para percorrê-lo. Nossa cooperação é no sentido de auxiliar e podemos até nem estar no caminho certo. Entendemos que a base de toda pesquisa científica torna-se sólida quando as probabilidades, erros, acertos são levadas em consideração. Dificilmente nós só acertamos. Muitas vezes, os insucessos nos impelem aos aperfeiçoamentos. Mas, nada disso seria motivo para desânimo. É com determinação que dedico o meu modesto conhecimento técnico para contribuir com o meu semelhante. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos